Hoje eu decidi gravar a tag 50 fatos sobre mim Só que eu vou fazer 39 porque 50 seriam muitos Só que não serão 39 fatos comuns sobre mim Serão os 39 fatos mais idiotas sobre a minha pessoa E pra começar o meu nome completo é Matheus Wang Tavares Eu sou muito preguiçoso, tem dia moleque que eu acordo e pareço que tô morrendo Eu sou um pouco desastrado Eu apanhava na escola, eu sempre apanhava na escola Só que um dia eu quis bater nesses moleques Aí eu apanhei mais ainda Eu gosto muito de dançar Eu gosto de cantar Eu gosto de cantar e dançar Eu odeio ter que atender atendente de telemarketing Puta que pariu Alô? Alô, boa tarde O senhor quer o pacote porno 74 horas por dia? Cara, eu não tenho paciência pra esperar as coisas Eu odeio perder qualquer tipo de jogo Eu amo comer Eu também amo dormir Amo dormir na cama Amo dormir no banheiro Amo dormir na máquina de lavar roupa Toda noite eu assalto a geladeira, moleque Tem que ter muita habilidade Eu sempre me assusto quando eu acordo e me olho no espelho Eu gosto muito de irritar as pessoas que estão assistindo televisão Eu sou uma pessoa bem calma Filha da puta Eu gosto muito de bagunçar a casa Eu tenho superstições Eu tenho mania de comer as unhas Eu tenho muito medo de cozinha Eu ainda acredito no Papai Noel Eu tenho muito medo de altura Eu sou um pouco ciumento Matheus, vou pegar sua roupa Meu caralho, não toca aí não, porra Eu amo lasanha Eu já fui um nerd chato Eu também já fui burro já Eu já trabalhei em mercado E eu vou te falar uma coisa Uma bosta Eu tenho muito medo de barata Eu não gosto de usar banheiro dos outros não Eu sempre sou arrombado Roubado Roubado Passa tudo, moleque Eu odeio mentiras, odeio falsidade, odeio funk, odeio testemunho de Jeová Carinha, sou muito chato, velho E por último, eu já me dei muito mal numa entrevista de emprego, moleque Para piorar o currículo que eu levei era da... da minha irmã Bom, eu espero que você tenha gostado Deixe o seu like e o seu comentário para ajudar nas divulgações do vídeo Caso você não conhecia o meu canal, se inscreva Então até o próximo vídeo Até mais e tchau Tchau Tchau